Música Mas não se mete, é pé, que belta e o que cantamos acontece Natalense com orgulho, descendência misturada Sangue gringo, negre, então preparado pra quebrada Rastro de tijuazzo, pé de caju Colorida, frão de zico, espetáculo natural Me orgulho de ser daqui de Natal É muita placa, é muita luta e um belo litoral De biquinho, de saia, tomara que caia Na beira da praia, sereia e candeia O vinho brincando, dá alto os pulão Nadando no mar, nós limpos pulmão Praia mais bonita, entre outras mil Rio Grande do Norte, Pipa, Brasil Policarpo Matos e Sandra Mello Muito obrigado por não quebrar esse elo De positividade, exemplo, personalidade É pra dinharão ou jiu-jitsu Na comunidade e a semente plantada Um dia brotou, cresceu, ficou forte e frutificou Eu vou andando, eu vou rimando com as antenas tão ligadas Testemunha ocular, registrando as quebradas Na talência eu sou blindado para o dia a dia De poucos eu me considero pela maioria Da cidade do Natal até a do Manguetal Descobri um jiu-jitsu extra sensorial Vai além que a gente vê, vai além que a gente pensa Treina lá e ser um deles é a maior recompensa Jiu-jitsu todo dia, dia e noite, noite e dia Quando entramos no tatame, os sentimentos irradiam Ação e reação gerando finalização E o povo de bobeira aplaudindo um campeão Testador de leões, formador de campeões O jiu-jitsu dessa excelência encantando as multidões E lá sai campeão, e não é de agora Eu falo da casa do mestre Zé Radiola Na mochila, eu boto o kimono Na cadeira do ônibus, pareço um remomo Na estrada, autosvisual de Natal A Recife de Recife a Natal De cima da duna, sandboard no pé Óculos escuros em pleno pôr do sol Eu e os urubus Minha infância no flamboyão Mãe Luiz e no Pitimbu Sentimento suburbano e malandro Coração não bate, fica balançando Sentimento guardado na sola do pé Então minha avó vai dizer como é que é Minha avó disse, menino, tu deixa disso Olha o caíço, como tu orelha tá Eu disse a ela, vovó, não sou modeiro Todo mundo sabe, meu negócio é lutar É isso mesmo, meu filho, de bom proveito Faça direito pro negócio funcionar Tu fica aí, lutando no mundo inteiro Eu fico em casa e continuo a rezar Tchau